Dá pra chamar um dia, cara? Tá tudo igual, o moleque pulando, não pensei que era o eterno redorno. Gente, vamos chegar mais, vamos lá. Vamos lá. Marcos, você conhece o Blossom? Bem, amigo. Não, não conheço, não. Segurado, você devia, acho que ia ser Marcos, mas tem muita coisa que ele conhece, não é? Legal. Não é? Ele podia assistir o verso Blossom também? Seria, né? É interessante, muito interessante. Uma parceria bacana. Tem um depurado na onde? É na UF. É lá na UF mesmo. Bom, então vamos lá. A segunda grande característica de Atenas e que tem tudo a ver com o Rio de Janeiro é a proximidade do mar. O porto de Atenas, o Pireu, ficava a cerca de 10 km do centro de Atenas. A Atenas, na verdade, ficava numa região mais alta, numa região mais fortificada por motivos de segurança. E é interessante que a gente pode dizer que Atenas nasceu no Morro, o Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro, no século XVI, nos seus primórdios, ele só era habitado em quatro morros, dos quais só restam dois. Ele era habitado no Morro da Conceição, que é atrás do mar. E antes, se você quiser filmar o mar, tem um mar. Atrás do mar tem um Morro da Conceição, que ainda tem. A gente tinha o Morro de São Bento, do Mosteiro de São Bento, que está ali, dá para ver até a igreja do Mosteiro. E a gente tinha dois morros mais para o centro, que não existem mais, que são o Morro do Castelo e o Morro de Santo Antônio. Que foram retirados sob uma justificativa higienista, que era para arejar o centro da cidade, mas que, na verdade, foram retirados por conta da população que lá morava. Que era uma população economicamente pobre, era uma população de ex-escravos, descendentes de africanos, soldados, lavadeiras, ciganos, cartomantes. O Machado de Assis, do Isaú e Jacó, ele tem uma primeira cena do livro, que se passa em 1871, quando a mãe dos gêmeos, do Isaú e Jacó, ela está grávida deles e ela vai até uma cartomante no Morro do Castelo. E o Machado, com aquela inteligência habitual dele, ele comenta que muitas pessoas já tinham ido em Paris, Londres, Europa. Esse texto é escrito em 1904, portanto ele tem 111 anos, e que não conhecia o Morro do Castelo. E a gente pode ainda dizer isso sobre o Rio de Janeiro. Tem muita gente que conhece Londres, Paris e tal, nunca teve um Morro da Conceição, nunca teve uma favela, só cruza o Tônio Rebouças com salvo-conduto, para ir no Maracanã no máximo, para ir talvez no ensaio da Mangueira, e depois já retorna para a Zona Sul. A gente tem ainda uma cidade muito dividida em termos de circulação. Interessante que a população economicamente mais pobre, eu não gosto de falar em população mais pobre, porque fica parecendo que é mais pobre em tudo, que é mais pobre em existência, que é mais pobre em cultura, é mais pobre economicamente falando. Mas os gregos também diziam que a necessidade é a mãe da invenção. E a cultura carioca, os grandes motores da cultura carioca foram inventados exatamente pela população que passava necessidade. Como o próprio samba, né? Que é uma verdadeira máquina de fazer a tristeza virar alegria. A gente tem o samba do Mauro Duarte, cantado pela Clara Nunes, que deixa isso muito claro. Meu sapato já furou, minha roupa já rasgou, eu não tenho onde morar, onde morar. Meu dinheiro acabou, já não sei pra onde vou, como é que eu vou ficar, que eu vou ficar. Já não sei nem mais sorrir, meu amor me abandonou, sem motivo e sem razão. E pra piorar minha situação, eu fiz promessa pra São Luís Durão. Quem me vê assim, pode até pensar que eu cheguei ao fim. Mas quando a minha vida melhorar, eu vou zombar de quem sorriu de mim. Aí vem o refrão, meu sapato já furou, já tá todo mundo alegre, meu sapato já furou. Então o que que é o samba, assim? É uma máquina, né? Uma máquina de transformar as tristezas cotidianas, as dificuldades em alegria. E quem inventa essa máquina é quem sofria, quem tava esmagado. E tanto em Atenas quanto no Rio de Janeiro, durante mais de três séculos, no caso no Rio de Janeiro, quem tava esmagado era a população africana, o descendente de africano, né? Sobretudo a população escrava. Essa é outra característica central que vocês poderão explorar em sala de aula, e deverão explorar em sala de aula. É a presença da escravidão-mercadoria. Tem várias formas de escravidão. Havia escravidão na África, assim como havia escravidão durante boa parte da história da humanidade, houve escravidão. O escravo era aquele que era um prisioneiro de guerra, que era vencido. Havia, se a gente considerar assim, havia escravidão até entre os indígenas aqui do Brasil. Mas não era escravidão-mercadoria. Esse prisioneiro de guerra acabava se integrando minimamente àquele grupo, àquela sociedade, embora de uma forma limitada, de uma forma ainda não total, essa integração. Já o escravidão-mercadoria, não. Você pega um outro ser humano e você trata ele como se fosse coisa. E essas coisas, essas mercadorias, elas eram trazidas pelo mar. Então, acho que vale a pena uma aula, sair da sala de aula, sair da prisão, da cela, porque a sala de aula é uma cela, é uma instituição total, que nem a penitenciária, o presídio, e sobretudo a universidade hoje em dia. Você sai da cela e vem para o mar. Respira o ar, o mar da liberdade, que era, contraditoriamente, o lugar de onde vinham essas pessoas trazidas como escravos, como mercadoria. E aí uma comparação muito interessante que pode se fazer, e que eu tive uma percepção quando eu fui dar aula pela primeira vez, ainda estudante, né? Eu dava aula em Vilar dos Teles, em São João do Miriti, e eu tinha um conjunto de alunos que eram, sobretudo, afrodescendentes. E tinha uma moça chamada Nilceia, né? Que prestava muita atenção na aula e estava sempre muito animada com a aula. E um dia, quando eu fui falar de escravidão em Atenas, né? Fui falar dos grupos sociais existentes em Atenas e falei, os escravos, né? Os estrangeiros e os cidadãos, ela começou a se entristecer. E falei que isso tinha acontecido 500 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo. Ela começou a ficar triste. A Nilceia literalmente desmanchou em frente a mim. Aí, como ela sentava logo na primeira fila, eu perguntei, Nilceia, o que está havendo? E ela falou assim, eu não sabia que o meu povo havia escravizado por tanto tempo. E como era a década de 80, eu fiquei absolutamente chocado com o que eu tinha dito, com a possibilidade do entendimento dela. Eu falei, não! Você está achando que era o seu povo no sentido dos negros, dos afrodescendentes? Não! Naquela época, os escravos vinham da região do Mar Negro. Os escravos eram louros, de olhos azuis, que nem a Xuxa, que a Xuxa fazia maior sucesso naquela época. E aí, você pode completar uma aula dessa com o Samba do Candeia, né? Que todos os povos já foram escravos também. Então, essa ideia de que a escravidão esteja associada ao nego, de que essa condição é degradante da escravidão, mas que não degrada o escravo, degrada aquele que tenta transformar um ser humano em mercadoria. E a coisa mais bonita que a gente tem é que esses seres humanos que eram trazidos como peças, né? Aliás, vocabulário que continua no futebol, não fosse a maior parte dos nossos jogadores descendentes, afrodescendentes, né? Dessas populações economicamente próprias, que tentam a ascensão social através do futebol, mas ainda são chamados de peças. O conjunto de jogadores numa equipe ainda é chamado de plantel, como se chamava de plantel de escravos. Mas o mais bonito é que esses seres humanos que estavam na condição de escravo, não existe escravo. Existe um ser humano na condição de escravo. Isso é muito importante trabalhar esse jogo com os nossos alunos. Ah, o escravo não, o ser humano na condição de escravo. Quando eles vinham nos navios negreiros, e até os traficantes de escravos sabiam disso, se permitia a eles ir pra popa do navio e dançar, e cantar, batendo na palma da mão, fazia-se uma roda, e eles cantavam e dançavam. Tanto que aqueles seres humanos escravizados, na condição de escravo, que não estavam dispostos a cantar e a dançar, eram colocados pra cantar e pra dançar forçosamente pelo traficante de escravo. Porque eles sabiam que quando o ser humano chegava naquele estágio, que ele não conseguia cantar, que ele não conseguia dançar, né? Ontem eu e a Cláudia fomos no samba e a gente cantou, a gente sambou, a gente ouviu o samba, a gente sentiu o quanto isso lava a alma da gente. Quando você não conseguia nem mais cantar, é que você está numa depressão tão grande, né? Que aí tinha esse famoso nome de Banzo, que é quase que uma depressão que leva a morte, que leva a exaurir totalmente a força, a energia da existência. Eles sabiam que se esses africanos não dançassem, se eles não cantassem, eles iam cair num estado tal, num trauma tal que era da escravidão, que não ia conseguir se recuperar. E se eles não se recuperassem, os traficantes de escravos iam perder a mercadoria. E aí uma outra coisa muito bonita é que quando eles chegavam, depois de dois meses, um mês e meio de viagem, eles chegavam famélicos, eles chegavam sarnentos, eles chegavam com uma série de doenças de pele, eles chegavam com muita sede, se colocava pouca água num navio negreiro pra poder acumular, amontoar mais escravos. É, você perdia aí dez, quinze, vinte por cento das pessoas que eram trazidas, morriam, às vezes eram lançadas ao mar. A primeira coisa que eles faziam, o Debré, no seu livro Viagem Pintorista Histórica nos conta, a primeira coisa que eles faziam era exatamente já na sala do mercador de escravos, já naquela prisão prontos pra um mostruário pra serem examinados, né? Terem os seus dentes examinados, os seus braços apalpados, enfim, as suas pernas, pra ver se eles seriam escravos fortes ou não. Crianças, mulheres, homens adultos, eles dançavam. Eles dançavam e eles cantavam. Por que isso? Porque naquele momento, o corpo deles, que era o que permitia esse suporte físico, era o que permitia os senhores de escravos usarem eles como se fossem mercadoria, usar eles como se fossem animal de carga, usá-los como se fossem objetos de prazer. Mas no momento do canto, no momento da dança, eles que não podiam ter trazido, não podiam trazer nada da África. Eles traziam nem a roupa do corpo. O mercador de escravos tirava aquela roupa do corpo e colocava uns panos neles, né? Os panos que, às vezes, diz o Debrê, só eram trocados de ano em ano. O escravo é que tinha que conseguir recursos pra comprar uma outra coisa. Esses pretos novos, que quando morriam, eram lançados nessa fala comum, que foi descoberta e transformado hoje no IPN, no Instituto dos Pretos Novos. E onde eu tive, eu concordo com a Mercedes, que criou os pretos novos, que é a proprietária da casa, que é o nosso Ausfit brasileiro, tá? Eu acho que a Unesco tem que ir lá, tem que tombar. E eu acho que qualquer um que se interesse pela história da humanidade, pela história do Rio de Janeiro, qualquer um que se considere carioca, carioca nascido aqui, ou carioca de coração, né? Que é mais importante do que nascido. Tem os cariocas que nascem, mas não deveriam ter a carioquice deles caçada, né? Uns devem ter concedido e outros deveriam ter caçado. A gente tinha que fazer isso, né? Caçação simbólica do título de cidadão carioca. Pelo desserviço prestado à cidade. Mas os cariocas todos deveriam ir no IPN. Eles todos deveriam ir pra um lugar que era um cemitério, que era um campo santo institucional da Igreja Católica, mas onde essas pessoas eram avontuadas, esses corpos eram avontuados, eles eram queimados, muitas vezes misturados com lixo, o que a arqueologia prova. Primeiro isso era aqui na Praça 15. Depois, como o cheiro começou a ser insuportável, levaram pra região da saúde, que era mais longínqua. Então, essa é uma característica também dos nossos governantes. Tirar o problema, né? Mudar o problema de lugar. Não resolver o problema, mas mudar o problema de lugar. O Instituto dos Pretos Novos é um local de memória pra cidade do Rio de Janeiro não esquecer que ela foi erguida literalmente sobre os pretos novos, os que morreram e os que sobreviveram. Ela foi erguida literalmente sobre a dor e sobre o sofrimento. Mas dor e sofrimento que não foram absolutos, que levaram à criação de uma cultura da rua, de uma cultura da troca, da interação debaixo do sol. Já que você não tinha casa, já que você não tinha mansão, era na rua que você brincava, era na rua que você socializava. E a cultura ateniense, a cultura grega, era exatamente da mesma forma. O grande espaço de troca, o grande espaço de diálogo era a rua. Até mesmo os julgamentos nos tribunais eram feitos à luz do céu. Não eram feitos em salas fechadas. As decisões tomadas pela Assembleia eram feitas também à luz do dia. Eu diria que quando você muda pra sala fechada, você até ajuda na lucreta, no exercício. À luz do dia, todo mundo pode ver bem o que está acontecendo. Então essa é outra característica que vocês poderiam explorar, sobretudo nas salas de aula, onde a gente tem uma população afrodescendente significativa, que é a questão da escravidão-mercadoria. chamando a atenção para as semelhanças e as diferenças da escravidão-mercadoria na Grécia, por conta da própria origem dos escravos. Então, porque o nosso imaginário, na conversa com os dois alunos da UF, alguns alunos que são professores primários da escola... Como é que é? Ensino Fundamental? Fundamental. Fundamental. É, mas o pessoal do Fundamental 1, eles têm dito o seguinte, a gente vai trabalhar com um livro didático, e no livro didático a única cena que tem de escravidão é a do escravo no chão, sendo açoitado, do escravo em pé, amarrado no perorinho, sendo açoitado, que até pode partir de uma perspectiva politicamente correta, de apontar a questão da violência da escravidão. Só que o Debré tem muitas outras cenas em que ele representa os escravos tocando, dançando, se reunindo, conversando, né? Os escravos, sobretudo, trabalhando na obra do Debré, é muito frequente isso, ele coloca os escravos e escravas com muita dignidade, ele diz que eles é que estavam construindo a nova nação brasileira, então, essa posição do escravo enquanto sujeito da sua própria história, que ele consegue reconstruir a sua identidade, que ele consegue reconstruir o sentido da sua existência, ele que é trazido como se fosse coisa, ele que é amontoado, ele que está em meio às fezes e ao mijo, ao cheiro, ao odor, à doença, à morte, à violência, ao desrespeito, ele, ao chegar nessa cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, ele, através do trabalho, através da religião, através da interação com os outros africanos, os outros que já estavam aqui, que contavam a ele quais eram os atalhos de como ele poderia construir a sua vida, ele reconstrói primeiro o sentido da sua existência. A gente fala muito de resistência, mas antes da resistência existe a existência. Quando o escravo cantava, quando ele dançava, quando ele lembrava dos seus ancestrais, dos seus cultos, quando ele lembrava da sua religião, quando ele lembrava da sua língua, das suas roupas, ele estava novamente se humanizando, lembrando a si próprio, lembrando aos brancos, mas os brancos nunca prestaram atenção nisso, essa que é a verdade, né? É que ele era um ser humano, que ele podia ser vendido como coisa, mas que mesmo assim, ele continuava a ser um ser humano. E isso também é importante na dinâmica, tanto de Atenas, quanto na dinâmica da cidade do Rio de Janeiro. Agora, tem algumas coisas que só dá pra fazer em sala fechada, uma delas é projetar textos, imagens, então nós vamos voltar pra nossa selinha lá de ar-condicionado.